Música Segunda-feira, 7 de julho. Veja hoje no Jornal Regional. Jovem morre ao tentar pegar um balão preso em uma rede de energia. Avô sai da cadeia e é acusado de aliciar neto de apenas 7 anos de idade. Pilotos de Araucária assumem a vice-liderança do Campeonato Paranaense de Rally. E a nossa equipe vai às ruas para ver como estão as apostas dos torcedores para o jogo entre Brasil e Alemanha. Veja estas e outras notícias a partir de agora, aqui na TV Araucária. Música E um vendedor de cigarros da Souza Cruz vai receber R$ 100 mil a título de indenização por danos morais, por ter sido submetido a 18 assaltos enquanto prestava serviços para a empresa. A condenação foi imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho. O vendedor relatou ter sofrido intenso abalo emocional em decorrência dos assaltos, sem qualquer respaldo por parte da empresa. Segundo a reclamação trabalhista, chegou a ser acusado de cumplicidade com os bandidos. Ele juntou boletins de ocorrência e levou como testemunhas colegas que relataram já terem sido assaltados sem receber amparo da Souza Cruz nem na hora de acionar a polícia. O pedido de indenização foi acolhido e a empresa condenada ao pagamento de R$ 100 mil. E um homem saiu da cadeia para visitar a família e foi flagrado abusando do neto de 7 anos. Oscar de Souza, de 45 anos, está preso na Colônia Penal Agrícola Estadual de Piracuara, mas conseguiu o direito de sair aos finais de semana para visitar a família. Na última dessas visitas, Oscar foi flagrado praticando atos libidinosos com o neto de apenas 7 anos. Quem presenciou a cena foi a mãe da criança e enteada de Oscar, que imediatamente chamou a polícia militar. O avô foi detido e encaminhado para a Delegacia de Araucária por estupro de vulnerável. O acusado mora com a família no bairro Campina da Barra e passa os fins de semana em casa desde que recebeu o benefício da Colônia Penal Agrícola de Piracuara. Ele responde por furto e também por receptação. Veja a seguir. Jovem morre ao tentar pegar um balão preso em uma rede de energia.